São Sebastião registrou recorde de movimentação portuária nos primeiros sete meses do ano. A movimentação de carga entre janeiro e julho de dois mil e vinte e dois foi de quatrocentas e noventa mil toneladas, a maior registrada para o período desde dois mil e dezesseis, ano em que o monitoramento dos indicadores começou a ser feito. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a movimentação de carga atingiu trezentas e noventa e seis mil toneladas, o aumento foi de vinte e três vírgula oitenta e dois por cento. Em relação a dois mil e dezesseis, o aumento foi ainda mais relevante, de cinquenta e quatro vírgula zero oito por cento. Os indicadores apresentados também mostram que a receita obtida pelo porto de São Sebastião de janeiro a julho de dois mil e vinte e dois, quinze milhões de reais, apresentou aumento de trinta e quatro por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Nos próximos anos, a previsão é de números ainda melhores, devido às obras em andamento do contorno sul da Tamoios, que visa melhorar o escoamento do fluxo da rodovia dos Tamoios até o porto. Tchau, tchau.